E aí galera, ó, que nem eu falei, ó, colocando aqui um milhozinho pra elas, porque amanhã de manhã eu tô aqui, amanhã eu ponho mais, né, amanhã eu ponho mais. Sai, 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 sai de dentro, rapaz. Aí galera, como que é, é animado, ó, como é coisa feliz, ó, tira todo o estresse, você vem cansado da rua, estressado, você chega aqui, ó, no meio das galinhas, assim, dentro da sua casa, você tira todo o estresse, toda a canseira, tudo, esquece de tudo, esquece das dívidas, dos problemas, porque você vê a animação delas, né, ó, é isso aí, ó.